Oi pessoal, aí eu aqui de novo no Clube da Arte com vocês da família Arteira aí, né? Sempre lembrando da Silvinha Borges, eu tô aqui mais uma vez pra ensinar mais uma técnica pra vocês, tá bom? Meu nome é Cristiane Bicudo, eu tô lá, você me encontra lá no Instagram como Cristiane Bicudo Oficial e também eu tenho um Instagram só pra aves, que chama Brasil Aves Livres, você pode me encontrar lá, tá bom? Eu dou curso, ensino bastante coisa legal, você pode tá aprendendo. O que que eu vou ensinar hoje pra vocês? Deixa eu mostrar aqui. Hoje nós vamos aprender a pintar, ó, bromélias. Isso mesmo, nós vamos apontar bromélias, vou mostrar essa, vou mostrar outra pra vocês. A gente vai fazer uma dessas, tá bom? Como eu moro aqui já numa chácara, eu gosto muito de pintar aves, eu gosto de pintar plantas, flores, e hoje é isso que eu quero ensinar pra vocês, tá bom? Então, a gente vai começar já, já e rapidinho. Bora lá, pessoal, pintar essa linda bromélia? A primeira coisa que eu fiz foi pegar um paninho úmido, um pouquinho de rústico ou sépia, tá? Vai direto na madeira, sem passar nada antes. E puxa pro seu lado, pintando todo o fundo. Aí você faz o desenho, olha uma bromélia ali e procura desenhar igual. Essa cor que eu tô usando agora é o verde maçã. Então, você vai pegar um pincel reto e vai passar em todas as pétalas da sua bromélia, você vai passar essa cor, verde maçã, tá? Olha, vai precisar de umas duas ou três demãos, mas passe em todas, beleza? Sempre secando. O risco que apagou, você dá uma reforçadinha, eu reforcei também pra você poder enxergar aqui no vídeo. Aqui tem a cor verde oliva e verde primavera. É luz e sombra agora. Com pituar, você vai pegar um pouquinho da cor verde primavera, que é a nossa luz, vai pegar um pituar, pegar um pouco da tinta. Claro que você já conhece esse processo. Passa ali, tira o excesso no papel toalha, e a gente vai colocar no meinho de cada uma dessas pétalas, tá? Cada uma dessas folhinhas. E sempre fazendo movimentos circulares. Que eu digo assim, em formato de uma meia lua, tá? No meio de cada uma delas. Depois vai fazer o mesmo processo com o verde oliva. Só que você vai colocar nos lugares de sombra. E também na pontinha de cada uma delas. Mas, observa aí, eu coloco lá, bem na divisão de folhas, e na pontinha de cada uma, até nas pequenininhas lá. Feito isso, com o verde oliva ainda, você vai flotar, fazer em cima da sombra que você acabou de fazer. Então, você vai fazer ali naquela parte que divide uma da outra, certo? Separando as folhas. E vai fazer também ela na ponta. Como se fosse quase uma triangular. Pra quem já fez aula comigo, já sabe o que é uma triangular. E aí, depois que você fez esse processo, você vai pegar um pincel um pouquinho menor. Vai fazer com o verde primavera, tira o excesso, e dá uma reforçadinha mais no centro de cada uma luz que você colocou aí. É sombra em cima de sombra, luz em cima de luz. É assim que a gente faz, tá bom? Aproveito pra convidar você pra me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Cristiane Bicudo Oficial e Brasil Aves Livres. Agora, eu coloquei terra queimada, peguei agora um liner, que é aquele pincel fininho. E aí, eu vou contornar as pétalas. Somente nas duas laterais de cada uma delas, e puxando um biquinho na ponta. Pode vir lá da frente, olha. Observe como eu vou fazer agora. Eu vou lá na frente e venho. Pode fazer dessa forma, tá bom? Então, você vai puxar, pra dar uma corzinha mais especial nessa sua bromélia. Faça isso também nas pequenininhas, tá? Sempre fazendo as laterais e a ponta. Mas eu vou ainda dar mais uma reforçadinha naquela sombra, que divide cada uma delas. Uma pitadinha de verde oliva, uma pitadinha do sépia ou rústico que você tiver aí. E aí, eu reforço só a separação entre umas e outras. Não faço mais naquela pontinha, tá? Que a gente fez a outra vez. Então, é a sombra que você já tinha feito na divisão. Como eu falei, é sombra em cima de sombra. E luz em cima de luz. E assim, a gente vai criando essa bromélia. Esse é só um modelinho de bromélia que eu tô mostrando pra vocês. Mas tem, quem quiser aprender as outras, pode me procurar aí. Tem mais quatro bromelinhas pra vocês aprenderem. E aí, pra finalizar, não esqueça de você assinar, como eu tô fazendo aí. Você pode tanto assinar com a tinta, como eu estou fazendo, meio aguadinha. Mas também você pode assinar com uma caneta de reto projetor, tá bom? Feito isso, secou, bora passar o verniz. Pode ser verniz fosco ou verniz brilhante, tá bom? Verniz acrílico. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!